Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Olho Clínico sobre prática psicanalítica. E hoje eu quero falar sobre transtorno bipolar. É a antiga psicose maníaco-depressiva, não sei por que mudaram o nome dessa bagaça. É um dos transtornos mais difíceis de conviver com as pessoas e de manter em relacionamentos. Vambora! Então, o que que rola? Por que eu comecei o vídeo falando que eu não tinha, na minha cabeça, não tem muito motivo pra poder mudar esse nome de psicose maníaco-depressiva pra transtorno bipolar? Porque o comportamento do cara é psicótico, né? O comportamento do cara que tá com transtorno bipolar, que tem transtorno bipolar, que tá com, parece que o cara pegou gripe, né? Enfim, que tem transtorno bipolar é um tratamento, é um comportamento psicótico em sua maior parte do tempo, né? Das crises maníacas, pelo menos, né? Se mania é psicose, por que que transtorno bipolar não vai ser? Porque depressão não é psicose? Talvez. Mas eu não acho que é uma boa ideia, e eu sinto que meio que tira um pouco da importância, né? Subestima a gravidade desse transtorno, que realmente é infernal. Então, quando a gente pensa em transtorno bipolar, geralmente a psicopatologia, ela divide em dois tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 seria o mais clássico mesmo, que é aquele que você tem uma fase maníaca e você tem uma fase depressiva. E o tipo 2 é aquele que você vai ter uma fase de depressão mais longa e um pequeno pico na normalidade ou na mania, mas volta rapidamente pra depressão, né? É um que tem uma predominância da variação de comportamento pro comportamento depressivo. Então, o que que rola, né? Esse primeiro, que é o que a gente mais vê, que é o que é mais difícil de lidar, porque a mania é o que tem de psicose no transtorno bipolar, de fato, né? Ele vai trazer uma série de consequências pra vida da pessoa, né? Então, assim, em primeiro lugar, as pessoas tendem a confundir, e eu vejo que isso tá no imaginário popular e tá, incrivelmente, ainda contaminando a mente de algumas pessoas que trabalham com psicologia. A pessoa acha que o cara que muda de humor do nada durante o dia, ele é bipolar. E nada a ver, isso tem mais a ver com a distimia, talvez, que é outra condição clínica, é outro rolê. Isso quer dizer que o bipolar, ele não pira do nada? Pira sim, né? Exige essa variação de humor. Mas não pelo mesmo motivo. Pensa bem, se o cara tá... Ah, antes de mais nada, né? Por que que eu digo que não é a mesma coisa? Porque as mudanças do transtorno bipolar, elas não ocorrem várias vezes durante um dia. Elas ocorrem durante uma fase, né? O cara tem uma longa fase maníaca, que dura meses, semanas, e uma longa fase depressiva, né? Se ele tá tomando remédio, ele vai ter a presença de hipomania e hipodepressão, que eu vou entrar nisso depois. Então, o que que pega? Quando o cara tá numa fase depressiva, né? O que que ele vai ter? Ele vai ter a presença da irritabilidade. Depressivo fica puto, porque tudo na vida é difícil demais pra ele. Gasta energia demais, é muito doloroso. Então, é comum que o depressivo, ele vai apresentar esse aspecto da irritabilidade. O cara pirou do nada, o cara tava de boa na sua visão, que tá de fora, né? E o cara pira e você fala, nossa lá, bipolar... Não, isso não tem nada a ver com ser bipolar, né? Isso tem nada a ver com ser depressivo. E na fase da mania, a mesma coisa. O maníaco, pô, ele tá maluco das ideias, acreditando que ele é o cara, que ele pode tudo, então sempre você vai ter a impressão de que ele tá variando de humor ali durante o dia, mas na verdade não é isso, né? Quem dera se o transtorno bipolar fosse simplesmente uma variação de humor, né? E não é de jeito nenhum. Então, o que que rola, né? O que que caracteriza essas frases? Essas fases, quer dizer, eu não vou ficar fritando muito em depressão, eu vou só colocar aqui no card o meu vídeo sobre depressão, que lá vocês vão poder ver. Mas assim, pincelando por cima é aquela coisa da falta de prazer na vida, falta de energia, dificuldade de formar vínculo, às vezes dificuldade até de levantar a cama, tomar banho, querer morrer. Tentativa de auto-extermínio, de ação suicida, pá, 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 essa coisa toda da depressão. A mania, ela já traz a natureza da psicose, porque ela traz a natureza do delírio, né? Lembrando que delírio é perturbação do pensamento, enquanto alucinação é perturbação da sensopercepção, né? Alucinação é aquilo que te faz sentir ou perceber, através dos seus sentidos, alguma coisa que não tá lá, né? Então você sente coisa, você ouve voz, você vê coisa que não existe, é esse tipo de rolê que tem a ver com alucinação. E a mania, ela não traz alucinações, mas ela traz delírios, né? Seu pensamento fica perturbado de forma inegociável, né? E é por isso que entra no campo da psicose tão bem. Porque o psicótico, ele não negocia. A pira do psicótico, ele não duvida dela. Ele não imagina, pô, será que eu tô viajando? Não, ele tem certeza. E é isso que o maníaco vai fazer. E é por isso que numa fase de mania tão comum, a gente vê uma hipersexualização, traição do casamento, do relacionamento. É comum você ver gastos financeiros infinitos, porque o cara faz muitas dívidas, ele faz muitos compromissos que ele acha que ele vai dar conta de honrar, mas aí vem a fase depressiva e faz ele não dar conta de nada, né? Então é uma coisa que realmente destrói a vida da pessoa e possivelmente até as pessoas que estão em volta. E daí a importância tão grande do tratamento terapêutico barra analítico e medicamentoso. Por quê? Em primeiro lugar, a pessoa é uma pessoa, né? É uma pessoa normal, então a análise faz bem pra todo mundo. Ele deveria fazer a análise. Mas a análise de um sujeito ou qualquer tipo de terapia de um sujeito que sofre de transtorno bipolar, ela tem esse quê de vigia, de alerta, de ó, já vai você de novo, você tá pirando de novo, você tá mal de novo, volta no psiquiatra, aumenta a dose do remédio, não inventa essa de parar de tomar remédio, eu vou entrar nisso aqui daqui a pouco também, que é um dos maiores perigos, né? Então isso ajuda bastante e é claro, cara, que pra poder estabilizar esse gráfico tão distante da depressão pra mania, cara, remédio, não tem jeito, né? Existem estabilizadores de humor diferentes hoje, nem todos são tão fortes quanto o lítio, né? Que é o que a galera meio que tem medo de usar, medo de tomar. E esses estabilizadores, eles vão fazer com que a pessoa tenha um humor, entre aspas, normal, ou que ela fique variando menos, né? Entre fases de hipomania e fases de hipodepressão. A hipodepressão seria quando o cara tá... Ele tá mais triste, ele tá mais abalado, mas ele tá funcional, ele não tá naquele poço que o bipolar chega. E a hipomania é um momento que ele tá bem, ele tá empolgado, talvez mais empolgado que uma pessoa normal, do que uma pessoa qualquer, mas ele não tá pirando e fazendo as merda e tudo. Esse é o perigo. Por quê? Porque quando o cara tá hipomaníaco, ele pensa, cara, eu tô tão bem que eu não preciso mais desse remédio. Vou parar de tomar essa porra. Aí quando o cara para, meu irmão, eletrocardiograma no humor do cara, né? Já volta aquela loucura toda de novo, e aí fodeu. Então é muito importante, né? Pra gente que quando recebe esse cara na clínica, a gente tenha esse acompanhamento de que a medicação seja religiosamente tomada, porque depois, cara, as consequências são horríveis, né? Então é interessante a gente ter atenção a essas fases de pô, o cara tá bem, às vezes você como terapeuta que torce pro cara, você fala, pô, que beleza que esse cara tá bem, mas, velho, fica de olho, porque daqui a pouco ele acha que ele tá bem demais pra ser tratado, né? Se esse vídeo serviu pra você, ou não, inscreve, dá like, clica no sininho, faz esse ritual todo do YouTube pra essa mensagem chegar a outros psicanalistas que também vão se beneficiar desse vídeo. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.